Boa noite. O governo gaúcho apresentou um pacote de medidas que faz parte da segunda fase do Plano de Segurança Pública. A previsão é de um investimento superior a R$ 166 milhões em várias ações. Para conversar sobre este pacote e seu reflexo na sociedade, o Frente a Frente recebe o secretário da Segurança Pública do Estado, Vantuir Jacini. Participam do programa os jornalistas Humberto Treze, repórter e colunista do jornal Zero Hora, Hamilton Belmonte, correspondente do Grupo Sinos em Porto Alegre e Eduardo Paganella, repórter da Rádio Guaíba. Secretário, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Secretário, antes de entrar em dados estatísticos, nas questões orçamentárias, investimentos, eu gostaria de fazer uma pergunta mais de análise. O Brasil vive uma crise política e econômica, talvez sem precedentes, que gera uma certa onda de instabilidade ou de sensação de instabilidade na sociedade. Até que ponto essa sensação de instabilidade pode ser confundida também como uma sensação de insegurança? E até que ponto essa instabilidade política e econômica pode também influenciar nas estatísticas de criminalidade da segurança pública? A questão do Brasil como um todo é essa inflação junto com a estagnação, que os economistas falam em estagnação. Isso impacta toda a administração direta e indireta. Agora, some-se a isso, a questão política. Esses fatores, eles ensejaram uma mudança de governo, mudança de ministérios e naturalmente que várias políticas que estavam em execução estão sendo paralisadas, outras estão em estudo e isso tudo vai refletir em todos os estados do Brasil e reflete também no Rio Grande do Sul. O governo lançou esse pacote de medidas e, de certa forma, ele estaria um pouco atrelado a essas mudanças que estão sendo propostas em nível federal, principalmente a renegociação da dívida dos estados. Nós tivemos ontem uma cena do Congresso de que essa renegociação pode, pelo menos, perder o caráter de urgência. Você pode ter algum reflexo aqui nas políticas de segurança do Estado? Eu acho que não, porque essa negociação em relação à dívida do Estado, ela vem acontecendo desde o governo passado. São várias negociações com os dois ministros da economia anteriores e foi finalizada pelo atual ministro. foi enviado para o Congresso Nacional com a finalidade de agilizar e pedido de urgência. Essa urgência não foi recepcionada ontem, mas eu tenho para mim, e essa é a expectativa toda, de que em breve haverá a votação, porque a dívida dos estados com o governo federal é uma dívida que está impactando em todas as políticas e, se não me engano, apenas três ou quatro estados é que não estão sofrendo esse impacto. Portanto, é uma questão de cunho abrangendo mais de 20 estados e, por isso, eu acredito que o Congresso Nacional vai recepcionar esse acordo firmado pelo governo federal com os governos dos estados. Bom, a respeito dessa questão do pacote, né, secretário, o principal, é uma resposta do Executivo Gaúcho a uma demanda da sociedade, que é uma demanda histórica, né. Como é que o senhor, qual o principal foco desse pacote, tendo em vista que ele tem previsão de contratação de pessoal, enfim, também, a gente sabe que a Brigada Militar tem um déficit, né, de pessoal também histórico. Qual o foco principal do governo com esse pacote? É, o Plano de Segurança do Estado, ele é composto por 15 políticas. Essas políticas são constituídas de várias ações. 70 ações estão em execução. Temos 15 ações em construção. A segunda fase do plano significa investimento em várias dessas ações que estão em construção e também daquelas ações que já foram finalizadas e estão sendo implementadas. E ele prevê recompletamento de efetivo, por exemplo. Ele prevê o início das... o incremento das bases comunitárias, que é uma política, é uma ação dentro da política de polícia comunitária. Hoje mesmo foi o lançamento da base comunitária aqui na vizinhança, no complexo Cruzeiro Santa Tereza. E haverá outra base comunitária no Rubemberta, também na região metropolitana, na cidade de Canoas, no bairro Matias Velho e no bairro Santo Afonso de Novo Hamburgo. Então, essa é uma outra ação que começou a implantação dentro dessa segunda fase. Mas tem outras ações mais, como também a atualização tecnológica. Nós verificamos que em certos segmentos da segurança pública, ela estava defasada em mais de 15 anos a tecnologia. Então, nós já conseguimos atualizar em alguns pontos, estamos em vias de atualizar em outros. O senhor pode dar um exemplo? Esse dos 15 anos de defasagem tecnológica, qual o segmento, por exemplo? Na investigação especializada. Aquele equipamento Guardião, que é conhecido nacionalmente, ele ainda estava aqui no Rio Grande do Sul, nas primeiras versões. E aquelas primeiras versões é uma tecnologia totalmente defasada ante o avanço tecnológico que ele já sofreu em outros estados e que aqui nós já também atualizamos ele tecnologicamente. Estão comprando novos softwares de Guardião? Já foi comprado, já foi aplicado e já está em funcionamento. Até nesse ponto, secretário, tem a possibilidade do Guardião, hoje, se o senhor me corrija se eu estiver errado, está instalado na Secretaria da Segurança Pública, sair da Secretaria e ir para a Polícia Civil? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, ficando o controle, a supervisão e a fiscalização a cargo da Secretaria de Segurança. Já é um prazo para isso? Sim. Existe uma instrução normativa, uma portaria que regulou e estamos em fase de implantação e fazendo essa transferência, porque o Guardião hoje, o Guardião Web, então ele é disponibilizado para todos os 497 municípios, desde que hajam as autorizações judiciais e que tudo isso seja controlado, os prazos, a supervisão. Então, a segurança pública, essa política, essa ação dentro da política de redução da criminalidade, da inteligência artificial, ela tem que ter o controle e a supervisão. Então, a execução tem que estar na Polícia Civil. Só para encerrar esse Guardião Web que o senhor falou, para o nosso ouvinte entender, vocês canalizam ligações telefônicas para um computador do policial lá na cidade do interior, por exemplo, via web, via internet. Com certeza, com certeza é cumprindo determinação judicial. Havendo a quebra das garantias constitucionais determinada por o juiz e com vistas do Ministério Público, essa providência será tomada adequadamente. Só para entender tecnologicamente, a ligação que é feita pelo criminoso, impotencial, ela é interceptada lá naquela cidade, mesmo que aonde houver necessidade, por um computador normal de um policial. Com certeza. Como é feito pela Polícia Federal? Nesse sentido, até secretário, até para compreender, no que isso vai auxiliar na investigação da Polícia Civil, saindo, digamos assim, da responsabilidade principal da Secretaria de Segurança e indo para a Polícia Civil? É porque a Polícia Civil, ela que é uma tecnologia voltada especificamente para a investigação da Polícia Judiciária. O que se tem que ter é o controle, a fiscalização e a supervisão, isso aí bem claro, e verificar as determinações judiciais, o cumprimento delas e a Polícia Civil vai fazer isso. Mas o importante é que onde houver necessidade desse tipo de equipamento para a investigação, ela esteja à mão e pronta para ser empregada por quem tem que investigar. Pode dar mais agilidade, então, na investigação? Rapidez e atendendo o princípio da oportunidade. Boas informações só têm validade se forem atendidas em tempo hábil e rapidamente. Secretário, o governador José Vistartori, ele mesmo, definiu com as suas palavras este pacote como um pacote muito tímido e feito em cima de um momento fiscal do Estado, complexo também, enfim, aquilo que o Estado poderia fazer. Na prática, nós teremos as bases móveis comunitárias, as horas extras e diárias, os policiais, com uma grande referência deste momento de atuação, os concursos públicos a partir de 2017 e 2018. Só essas horas extras e as diárias, junto com as bases móveis, é suficiente para dentro das instituições dar aquele gás para os policiais necessários para se motivar a trabalhar mais, a buscar justamente esse combate à criminalidade, que é hoje a grande chaga a ser enfrentada pelos municípios e Estado? As diárias, as horas extras, vão poder multiplicar o tempo dispendido por cada policial no serviço, enquanto estiver acontecendo a formação dos policiais que serão convocados. Aliás, a Brigada Militar já tem há mais de dois meses policiais sendo formados. Aquela turma de 220 e poucos. Devem ser nomeados ainda este ano. Com certeza. Eles já foram incluídos. Na Brigada Militar eles já são incluídos. Estão fazendo um... Já estão fazendo curso de treinamento, de capacitação. Então, daqui a alguns meses, quando a primeira fase deles estiver pronta, poderão, inclusive, serem utilizados no policiamento preventivo em determinadas áreas, assistido por policiais antigos. Secretário, eu queria que o senhor falasse a respeito da situação dos presídios. Eu conversei recentemente com alguns policiais e eles falaram que em segurança pública, criatividade tem limite. A questão é a seguinte, faltam vagas nos presídios e a Secretaria de Segurança Pública promete, nesse pacote, a criação de três presídios aqui no Estado. Como fazer presídios e qual tempo, em quanto tempo isso vai estar disponível para que se coloque detentos lá dentro? Olha só, Paganelli. Essa questão de presídio, no complexo de canoas, que já inauguramos o número um, ainda faltam três. Isso foi uma política decidida no governo Ieda. Veja, de lá até aqui, quanto tempo se levou para fazer o planejamento, para fazer a licitação, para fazer a construção e já estamos aí falando de sete anos. Então, a construção de presídio com as leis atuais, a lei de licitação, elas têm um longo percurso a serem percorridos. O que se diz é que, em breve, nós estaremos ativando as 2.415 vagas de canoas, numa fase seguinte, as 672 vagas de Guaíba e, um tanto, várias vagas no interior do Estado, aonde houve a cooperação e a iniciativa do Judiciário, Ministério Público, Sociedade Civil Organizada. Temos 23 cidades, aonde existe aumento de vagas de 20, 30, 40, até 100 vagas. Então, essa aí também é uma ajuda muito grande, inestimável para o sistema prisional. Secretário, nesse ponto, perdão, lhe interrompi, pois não. Agora, o DPEM, ele tem o Fundo Nacional que destina-se a fomentar e a criar presídios no Brasil. Ocorre que há um contingenciamento da ordem de em torno de 3 bilhões de reais, que se fossem empregados na construção dos presídios, certamente reduziriam em muito essa carência de vagas no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Sul. Nessa questão, secretário, dentro do planejamento que foi passado pela Secretaria, há uma expectativa de retomar o presídio central como uma casa de passagem, que é o seu objetivo e para isso que foi criado. Hoje, nós temos lá, em torno de 600, segundo outras fontes, 700 policiais militares atuando no presídio central. Dá para dizer ou dá para, de alguma maneira, afirmar que esses policiais militares, ao final deste processo, voltarão às ruas para a sua atividade fim, que é, na realidade, aquilo que tem que ser feito pela Brigada Militar? Inicialmente, o concurso que está previsto agora de 700 vagas é exatamente para ativar Canoas, que já está pronto, e Guaíba, e alguns desses presídios de 100 vagas, 120 vagas, que já estão, até o final do ano, estarão prontos também. Com relação ao presídio central e à PEG, haverá necessidade... Que é onde mantém policiais militares, para deixar claro para os telespectadores. É, onde mantém policiais militares, haverá necessidade de um outro concurso para começar a haver a substituição da Brigada Militar, paulatinamente, nesses dois locais. O que o senhor acha dessa política do judiciário, de quando contrariados, e até com razão, pelas más condições de presídios, de eles permitirem que os presos cumpram pena em casa e não no semiaberto, como deveria ser? Aliás, semiaberto é uma raridade, em se tratando de Brasil, está quase falido o sistema do semiaberto aqui no Brasil inteiro, mas há uma tendência dos juízes de mandarem para casa os presos. E a gente sabe que os presos acabam não ficando em casa. Como é que o senhor vê essa situação, essa contradição? Bom, a lei de execução penal, ela prevê três regimes, o fechado, o semiaberto, o aberto e também o domiciliar. Dependendo de certos requisitos dos presos e também da quantidade de pena, ele preenchendo aqueles requisitos, o juiz da execução pode e vai determinando a progressão do regime e de acordo com a socialização e a ressocialização dos presos. Mas eles estão pulando uma etapa, quando mandam para casa o semiaberto. A questão é que também temos agora já a decisão do Supremo, a utilização de tornozeleiras, a possibilidade de utilização de tornozeleiras para certos casos específicos. O judiciário, ele não pode deixar num regime mais gravoso quem já deveria estar num regime mais brando. Na dúvida, deixa num mais brando. Mais brando, né? Mas tem tornozeleira daí para permitir o controle desse pessoal que foi para o... É, nós temos hoje uma quantidade significativa de tornozeleiras. Ainda hoje eu participei de uma reunião com o judiciário e com o Ministério Público, onde eu solicitei que a superintendente da SUSEP elaborasse um planejamento para ampliação da aquisição do serviço de tornozeleiras e também todas as demais providências necessárias para que esse serviço seja aumentado, uma vez que eu tomei conhecimento que existem alguns presos que já progrediram de regime e que deveriam estar, então, com tornozeleiras. Secretário, muita gente fala que o principal problema do Rio Grande do Sul é, por exemplo, o furto e roubo de veículos, os índices até mostram isso. Tem gente que fala sobre homicídios, tem gente que fala sobre vários outros problemas. Eu queria saber, na sua visão, qual é o principal problema na segurança pública do Rio Grande do Sul? E do Brasil também, que são os homicídios, porque é o crime que mais impacta a sociedade. Agora, tem alguns crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o uso de drogas, que é crime, mas que não tem pena, e o roubo de veículos, que tem os crimes conexos. O roubo de veículo vai ocasionar latrocínios e homicídios. O tráfico de drogas e o uso de drogas, os crimes conexos a eles, furto, roubo e homicídios. Havendo redução desses dois grandes crimes, do tráfico de drogas e do roubo de veículos, naturalmente haverá a redução dos crimes conexos. No caso do roubo de veículos, quando começamos as operações de esbanche, na segunda quinzena de fevereiro, e fazendo uma análise de lá até 30 de junho, já se viu uma redução de 262 veículos roubados a menos por mês, em Porto Alegre. Porto Alegre, em janeiro, ostentava um índice de 870 veículos roubados por mês. Hoje, está em 608. No estado do Rio Grande do Sul, houve uma redução de 254 veículos. Então, as operações de esbanche, elas têm por objetivo, é tornar antieconômico aquela atividade de receptação que é ilegal. E, tornando ela antieconômico, o roubo e o furto e os crimes, os demais crimes, o homicídio, o latrocínio, vão diminuir. Nós já observamos uma diminuição em latrocínio, porque muitos ladrões, para se assegurar do veículo, acabam executando o proprietário do veículo. O senhor falou antes de tráfico e consumo de drogas. O senhor é a favor ou contra a descriminalização do consumo de drogas? Em 2006, despenalizaram o uso de droga. De lá para cá, o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de maconha e o segundo maior consumidor de crack. Então, isso demonstra que essa política inicial, ela foi mal sucedida, está sendo mal sucedida, porque aumentou a oferta e aumentou a procura. Ou, ao contrário, aumentou a procura e a oferta. Aumentando em muito a criminalidade no Brasil. O senhor tem clareza, secretário, até o senhor coloca o homicídio como a grande chaga que é ser enfrentada no Estado. Nós temos mais de 600 homicídios este ano no Rio Grande do Sul. E nesse tópico que o Humberto coloca de tráfico de drogas, de entorpecentes, você tem clareza de, nessa totalidade de homicídios, quantos estão ligados ao tráfico de drogas, direta ou indiretamente? Em torno de 70% ao tráfico de drogas. Porque as facções negativas entram em disputa por domínio territorial, leia-se, domínio daquelas bocas de drogas mais rentosas, eles entram em disputa, e essas disputas originam vários homicídios entre eles. Então, quando conseguirmos diminuir o tráfico de drogas, nós vamos estar diminuindo também os crimes conexos. Secretário, na linha do que o senhor falou a respeito da questão das drogas, o senhor falou recentemente, inclusive em entrevista à Rádio Guaíba, que seria favorável, ou o senhor deu a entender que era favorável a comercialização de armas para a população. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, se o senhor, primeiro, é favorável ao comércio de armas, e como funcionaria isso na sua visão. Bom, quando se fez a lei do Sinarme, que restringiu o uso de armas, o que é que se dizia naquela época? Que se pretendia retirar o meio circulante, em homenagem ao 13, da economia, o meio circulante, porque aí iria se diminuir os homicídios. Ao longo desse tempo todo, o que se verificou? O meio circulante continua, porque os criminosos, através das fronteiras do Brasil, adquirem armas de todos os calibres. Hoje em dia, nas grandes cidades, Rio e São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, o fuzil parece que se tornou uma arma de mão, de porte. Então, nos países em que há menos restrições, menor quantidade de restrições do uso de armas, também se verifica uma quantidade menor de homicídios. O Rio Grande do Sul tem uma história de uso de armas. Dentro da sua história, o Rio Grande do Sul defendeu o seu território com o uso de armas próprias. É um hábito, é um costume. Então, eu acho que, se flexibilizar o Sinarme, aumentando o controle, o porte de arma, representado pelo porte de arma e pelo registro de arma, para os cidadãos de bens, esses cidadãos de bens vão poder, possuindo capacidade técnica, vão poder defender a sua família. O senhor não acredita, então, naquela tese de muita gente, principalmente a academia, que estuda, de que quanto mais armas em circulação, mais mortes. Quanto mais armas? Em circulação, mais mortes. Tem uma tese. Sim, é essa tese aí que foi a originária do... Do estatuto. Do estatuto, do Sinarme. E que, depois desses anos todos de aplicação, verificou-se que não, porque os índices de homicídio no Brasil só aumentaram. O Brasil, hoje, ostenta 60 mil homicídios por ano, maior do que aqueles países que estão em guerra. Mas, secretário, nesse ponto, o seu colega José Mariano Beltrame defende o seguinte, que segurança pública é parte da solução e não a solução do problema. E, obviamente, o que ele coloca? Que é necessário aos municípios, Estado e União, dar um suporte a estas comunidades, a estas áreas com lazer, cultura, educação, enfim, de uma maneira ou de outra, instrumentalizar as comunidades para que elas tentem sair desse escopo todo de tráfico, de marginalidade e de mortes. O senhor também é defensor desta ideia, também acredita que isso seja necessário? Certo. Os municípios e Estado têm que ter essa postura de abraçar mais o cidadão com outras políticas públicas além da segurança? Com certeza. O Mariano pensa semelhante a mim. Essa questão toda, ela perpassa por uma corrente com elos. Vou pegar um exemplo. Então, o primeiro elo da corrente é a família. O segundo elo dessa corrente, a educação. O terceiro elo é a assistência social. E o quarto elo é que é a atividade policial. Então, quando arrebenta um desses elos aí, vem todos eles desaguar na atividade policial. E mais ainda, a atribuição da segurança pública hoje no Brasil, constitucional, está apenas nos estados. Enquanto que a nossa estrutura organizacional, ele tem município, Estado e União. E só está com o Estado. É preciso que aqueles municípios que tenham condições de trabalhar e desenvolver outras políticas, dentro desses elos a que me referi, elas certamente vão contribuir muito para a redução da criminalidade. Numa entrevista a Zero Hora, o senhor chegou a mencionar o seu interesse de que as guardas municipais se unissem às polícias e, inclusive, usassem no seu poder de polícia para trabalhar mais nas ruas do que apenas em prédios públicos e tal. Como fazem usualmente? Guarnecem em prédios públicos, parques e tal, e quase não atuam contra o delinquente na rua. O senhor teve algum retorno? Tem tido parcerias? Nós estamos construindo o sistema integrado de segurança pública. E o que é isso? Os municípios já podem fazer três atividades de segurança pública. O vídeo monitoramento, as guardas municipais e a fiscalização de trânsito. Só que esse esforço que os municípios fazem estão isolados. Eles não se comunicam. Não há uma integração deles. O que estamos construindo é essa integração, é essa união. Ainda hoje tivemos reuniões nesse sentido, já várias reuniões aconteceram. As guardas municipais, elas foram incluídas no artigo 144 da Constituição. Decorrente disso, foi elaborado um projeto de lei e foi aprovada uma lei que deu poder de polícia às guardas municipais. Então, hoje, a guarda municipal tem um poder de polícia preventivo. E que ainda depende para a sua aplicação de algumas guardas municipais, dependem de uma formação, de uma capacitação. E é nisso que nós estamos trabalhando. Aquelas guardas que quiserem, aquelas prefeituras que quiserem, nós estamos à disposição para ajudar nessa capacitação. E já avançou isso aí? Já teve? Já avançou, já avançou. Estamos... Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 26 guardas municipais, temos 126 municípios com vídeo monitoramento e temos municípios com fiscalização de trânsito. Então, nós estamos trabalhando para unir tudo isso. Mas não há uma resistência, secretário, também muito grande dos municípios, justamente porque os municípios já se acham assoberbados. Já acham que dentro daquele pacto federativo a menor parcela, vamos dizer assim, de distribuição desse bolo tributário é deles. E, por outro lado, a gente sabe das críticas muito fortes a essa possibilidade de se municipalizar a segurança. A prefeitura de Porto Alegre refutou essa sua ideia. Exatamente. Essa discussão, ela é muito mais política. Como é que o senhor tem enxergado isso? De boa vontade do gestor político ou é um ônus muito forte para o prefeito assumir isso também? Não se quer passar para as prefeituras essa atribuição. não é isso, não. Isso é entendido por grande parte dos prefeitos. Isso é entendido. Nós estamos explicando, construindo. Não é isso, não. O que se quer é aproveitar melhor o esforço que já é feito. Nós não queremos que aumente o efetivo da Guarda Municipal, nós não queremos que aumente as câmaras, nós não queremos que aumente a fiscalização no trânsito, não é isso, não. O esforço que já existe sem aumentar a despesa dos municípios, sem aumentar a despesa dos municípios. Mas esse esforço, ele está isolado. O esforço que já é feito. Se o município investe R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, é esse o investimento que ele vai continuar fazendo. Só que o CISP procura integrar esse esforço. E integrando esse esforço, É uma mudança na metodologia de atuação no município. Com certeza. Que é grado à Secretaria. Com certeza. E aí, com o apoio da Secretaria, naquilo que os municípios se interessarem, se precisarem de capacitação, nós estamos prontos para ajudar na capacitação, tanto da Guarda Municipal, quanto no vídeo monitoramento, na integração tecnológica. Então, tudo aquilo que for necessário para fazer esse somatório desse esforço isolado, é essa a proposta do CISP. Secretário, eu vou pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo. Frente a Frente vai, é um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o secretário da Segurança Pública, Vantuir, Jacine. Humberto Treze, tem uma pergunta para abrir o bloco. Só para finalizar aquele assunto, as guardas municipais, a assessoria do secretário mesmo até tinha um número aí que é impressionante, 120 mil prisões feitas pelas polícias estaduais no ano passado e apenas 120 aqui em Porto Alegre, mil vezes mais, embora seja uma cidade. Mas é interessante ver que as polícias estaduais prenderam mil vezes mais e que a gente poderia ter, talvez, mais colaboração das polícias municipais. O senhor estava nos dizendo que está tentando costurar esse acordo aí? É, nós estamos construindo dentro do SISP uma cooperação, uma integração de tecnologia, uma oferta de auxílio, uma capacitação das guardas, do vídeo monitoramento, da integração tecnológica. E, evidentemente, o que se pretende, eu repito, o que se pretende é integrar os esforços que já existem. E, evidentemente, o aprimoramento de cada uma das instituições. guarda municipal, vídeo monitoramento e também IPTC. Secretário, bom, o senhor já foi titular da pasta do Mato Grosso do Sul, e agora assume aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor traçasse um paralelo das diferenças e das semelhanças entre ter trabalhado no Mato Grosso do Sul, na Secretaria de Segurança do Mato Grosso do Sul e na Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. Quais são as diferenças e quais são as características de cada estado no que diz respeito à criminalidade? O Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Dois dos maiores produtores, um de maconha e outro de cocaína. E a grande criminalidade de lá é o crime organizado, tanto que lá se aprende. Na minha época, aprendi em torno de 160, 170 toneladas de drogas ano. e a quantidade de apreensões é dessa ordem e mais os crimes conexos, crimes de contrabando, tráfico de armas. O Mato Grosso do Sul faz um trabalho muito grande para todo o Brasil que é mais ou menos desconhecido, porque é um trabalho baseado exclusivamente na inteligência policial, em cooperação com a Polícia Federal, é muito forte a cooperação com a Polícia Federal. e a presença... Então, essa é a grande diferença. O crime organizado aqui no Rio Grande do Sul, ele está mais dentro das facções negativas. Essas facções negativas, elas não têm todas aquelas características que têm o crime organizado, mas têm características do crime organizado. E aqui, a característica maior, a meu ver, é o crime desorganizado, que eu estou achando com mais dificuldade do que enfrentar o crime organizado, em razão do crime desorganizado, ele ter uma característica principal, que é a imprevisibilidade. Então, determinados tipos de crime do organizado, a gente sabe mais ou menos o modo operante. Então, sabemos do tráfico de droga, do tráfico de armas, dos contrabandos, dos mais diversos tipos de contrabando. Então, as características de enfrentamento são outras. Eu queria fazer uma pergunta sobre o treinamento dos policiais. Nós tivemos, essa semana, infelizmente, a morte de um PM que tentou dominar e prender sozinho três, se não me engano, eram três delinquentes que estavam num carro ali, e foi surpreendido por um deles e morto ali. Apesar do ato corajoso, a impressão que a gente tem de fora e depois de 30 anos cobrindo a área policial é que foi temerário um pouco a atitude dele porque ele não estava acompanhado de colegas para fazer o cerco. Não tinha gente acompanhando. Em outra ocasião, aconteceu aquele tiroteio na frente do Hospital Cristo Redentor, muito louvado pela população porque morreram todos os bandidos e tal, mas me pareceu que também teve um excesso ao final. Um dos PMs acaba disparando vários tiros contra o sujeito que estava com as mãos para cima. Eu sei que aquele sujeito estava armado antes, mas naquele momento ele não estava mais armado. me parecem, salvo engano, dois problemas de treinamento. Como é que o senhor vê essas duas situações? O que o senhor comentasse essas duas situações? Bom, lá na primeira situação que é a mais antiga, aquela ali houve uma abordagem feita pelaquela equipe em dois veículos que ela suspeitou. Roubados? Eram roubados. Então, ela fez a abordagem, ligou a sirene e como resposta teve uma saraivada de tiros que feriram dois brigadianos e furaram o carro todo. O comandante daquela guarnição com os policiais feridos resolveu socorrer os policiais e foi para o hospital. E os bandidos? E quando ele vê os bandidos chegando atrás dele, aí ele não foi mais surpreendido, ele reagiu primeiro. Até porque os criminosos estavam com um fuzil, utilizando o fuzil e os policiais estavam com armas de mão, com pistolas. Então, se eles saíssem com um fuzil atirando de dentro do carro que eles estavam ocupando, provavelmente não sobraia nenhum policial. Eu entendo, mas o senhor não viu o excesso quando os sujeitos já estavam dominando? Naquela situação de violenta emoção em que estavam os policiais, inclusive o que atirou levou, não sei se um ou dois tiros na mão. Aquele indivíduo estava armado. O fato dele levantar a cabeça, as mãos, não aparentemente poderia significar uma rendição, mas também poderia significar o saque de outra arma, de outra arma, que foi o que aconteceu no segundo caso. Pois é, o segundo caso. No segundo caso foi exatamente isso. Aquele policial ali, ele verificou que se tratava de carro roubado, pediu apoio, mas como o carro estava indo embora, aí já é dedução. Ele resolveu agir. Já é dedução. Aí ele resolveu agir porque ele achou que os bandidos iam embora e não ia ter tempo de prendê-los. Então ele resolveu agir imaginando que o reforço chegaria de imediato. E chegou, mas não tão imediato quanto ele precisava. E aquele criminoso que atirou nele, aquele criminoso estava desarmado, estava desarmado e de um momento para outro foi passada uma arma para ele e que veio a vitimar o soldado. Então mudou a orientação aqui no Estado em relação a esses confrontos ou abordagens de criminosos. Esses dias o Diário Gaúcho, se não me engano, fez uma reportagem mostrando que cresceu o número de confrontos entre policiais e criminosos e que cresceu o número de mortes. E até para, Trezo, só para pegar como gancho, até para colocar o seguinte, secretário, se os policiais já não estão com mais sangue nos olhos, vamos dizer assim, até em função justamente da criminalidade estar desta maneira ousada e desorganizada, mas ousada que o senhor colocou. Então chegou também um limite e daqui a pouco o pessoal está dando uma resposta mais emocional. Estresse mesmo. Os policiais, eles são treinados para agir dentro da lei, no cumprimento da lei. E a própria lei, ela diz que no estrito cumprimento do dever legal, em sua defesa própria e na defesa de terceiro, o policial pode usar da força necessária para assustar a agressão. Ora, se um criminoso atira num policial ou vai atirar num policial, o policial tem que reagir primeiro, porque ele vai estar no estrito cumprimento da lei. E é assim que tem acontecido. O senhor concorda com a fala do coronel Alfredo Freitas Moreira que coloca aqui. Não, que na verdade diz que os policiais são heróis. É um ato heróico. Mas até que ponto, obviamente, este herói daqui a pouco não está correndo risco de vida e correndo um risco ou melhor, de morte forte em cima justamente de uma reação mais emocional? Os treinamentos e as capacitações, eles têm esse objetivo. Cada vez mais, melhorar as condições técnicas dos policiais para que ele possa ter uma resposta mais adequada a todas essas situações de enfrentamento. Então, é isso que se busca. O policial, quando ele assume nas instituições, ele faz um juramento de defender a sociedade colocando em risco a sua própria vida. E os policiais aqui do Rio Grande do Sul têm cumprido com o seu juramento. Secretário, eu já lhe fiz essa pergunta, mas volto a fazer, porque alguns índices acabam, sobem, vão subindo, outros vão diminuindo, enfim. A pergunta que ele faz é a seguinte, o senhor se sente seguro aqui em Porto Alegre, sai na rua tranquilamente, porque a população aparentemente tem esse temor. Inclusive, hoje, quando foi lançada a base móvel comunitária lá no bairro Santa Tereza, eu conversei com alguns moradores da região e falaram, olha, ainda bem que a brigada militar está aqui, eu vou voltar a pegar ônibus, eu vou voltar a circular pela região, porque quando não tem brigada militar, eu tenho medo. O senhor tem medo de andar em Porto Alegre? Não. Não, eu sou policial, sou preparado para enfrentar todas as dificuldades que possam vir a se apresentar para mim. Mas o senhor acha a cidade segura? A cidade, as polícias, tem que cada vez mais trabalharem para proteger os cidadãos. é esse o grande objetivo da segurança pública e estão trabalhando e muito. Nós, o ano passado, aprendemos 120 mil criminosos no Rio Grande do Sul e esse ano já estamos superando esse número comparando mês a mês com 2015. É uma demonstração que as polícias estão trabalhando muito e cada vez mais. Você mesmo tem acompanhado algumas operações de uma e de outra instituição, eu refiro-me à Brigada e à Polícia Civil, com uma quantidade enorme de presos e que vem impactando o sistema penitenciário como também é amplamente noticiado pela imprensa. É, isso eu não tenho dúvida que as polícias estão trabalhando mais e que elas se esforçam. Isso é uma dúvida, apesar de nem ter lugar para colocar tanto presos como o senhor falou na questão penitenciária. Voltando à questão do enfoque das prisões. Dia desses, eu até recebi muita crítica a respeito, mas eu não abro mão da minha opinião ali. Eu fiz uma análise era um artigo para Zero Hora falando estudante não é bandido. E daí eu falava, colocava que achava equivocada a ação da Brigada Militar na retirada daqueles estudantes que tinham ocupado, invadido, seja o termo que for, a Secretaria da Fazenda, que também acho que tem que ser retirado, mas a impressão que eu tive primeiro é que foi um pouco de excesso ali verbal da polícia, embora tivesse que tirar. E a segunda questão que mais me impactou foi que vários deles, dezenas deles foram levados ao presídio central por uma questão que era chamada corrupção de menores, foi esse o crime que foi enquadrado. Entre esses estudantes inclusive estava um colega, um jornalista e tal. O senhor na época viu o vídeo ou não tinha visto o vídeo e disse que iria ver o vídeo a respeito da prisão do jornalista e tal. Ele aparentemente pela gravação ele se identificou como jornalista atuando ali. Então são duas coisas que eu queria que o senhor comentasse a respeito desse episódio. Em ele se identificando como jornalista ele deveria ter sido preso e levado ao presídio central e a segunda questão é mesmo necessário levar ao presídio central gente que está fazendo protesto não violento? Aparentemente eu não vi dano. Salvo que não tenha formado imagem não vi dano ali. Houve um protesto e tinham que ser retirados, é evidente. Mas não me parece que houve um quebra-quebra lá dentro. É, veja bem. Para haver dano não é necessário só o quebra-quebra, né? Impedir a prestação de serviço. Aquela secretaria ali é o coração do Estado. pagamento, né? Aquela secretaria recebe os impostos, né? É onde está a receita do Estado e faz o pagamento. A paralisação daquele serviço ali significa não pagar a saúde, a educação, enfim, todos os compromissos que o governo tem. Esse é o significado da paralisação. A manifestação, aquela manifestação ali, ela se quisesse ter o objetivo de se manifestar, teria que acontecer nos lugares tradicionais de Porto Alegre. Praça da Redenção, Praça da Matriz, Esquina Democrática, onde a sociedade toda está tendo visibilidade, está vendo a manifestação daqueles que querem, né? E que é democrático. Agora, invadir o principal prédio não é para manifestação, é para impedir que ele funcione, é para impedir que ele preste serviço à sociedade. Por esse motivo, eles foram retirados de lá porque haviam invadido com a desculpa, entre aspas, de fazer manifestação. Em relação ao jornalista e presídio central? Em relação ao jornalista, o momento dele se identificar como jornalista foi no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali, o delegado pergunta, diz a ele as garantias constitucionais, que ele tem direito ao advogado, que ele tem direito a telefonar, que ele tem direito a ficar calado e que a primeira defesa dele é ali e ele pode, então, dizer todas as circunstâncias em que vieram a acontecer aquela prisão dele. Ele simplesmente calou, ele não fez isso. Mas no vídeo tem ele se identificando para os PMs. Não, não, eu digo no auto de prisão em flagrante. Mas para os PMs ele não se identificou. Não houve um excesso por parte dos PMs, já que várias vezes, reiteradamente, ele se identificou como jornalista. Veja bem, o momento, Paganella, é o momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali é que começou a prisão dele. Foi naquele momento ali. Até então, os policiais levaram ele para a autoridade policial, o delegado, descreveram os fatos, os condutores e testemunhos descreveram o fato e o delegado, ciente daqueles fatos ali, ele ratificou a voz de prisão em flagrante dada pelos policiais da Brigada Militar. Após fazer isso, ele leu para ele, como lê para todos os presos, as garantias constitucionais que foram essas que eu me referi ainda há pouco. E ele preferiu ficar calado. Ali era o momento dele dizer, eu estava no exercício da profissão e eu provo com esse vídeo aqui, enfim, ele poderia ter dito isso. Nesses casos, nesses casos, assim, o delegado pode, porque o Código Processo Penal autoriza. depois de que aquele conduzido descrever todo aquele fato, o delegado pode não ratificar a voz de prisão em flagrante e soltá-lo. A lei permite isso. Ele pode agora, por exemplo, o indiciamento foi dado por uma delegada. Sim. O indiciou o colega em seis, em seis delitos ali. O delegado, que hoje é o presidente do inquérito, ele pode, a partir dos depoimentos do colega e daquilo que outras testemunhas venham a dizer, pode retirar todos esses indiciamentos. Com certeza. O delegado agora que está presidindo o inquérito, ele vai carrear para o inquérito todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. E aí, nessa ocasião, aquele jornalista, ele poderá trazer todos os elementos que ele tem. E aí, o delegado, na hora de fazer o relatório final, descrever e vai descrever todas essas circunstâncias. O senhor tem acompanhado esse inquérito que está com o delegado, se não me engano, o delegado Marabud, o MITRES. O senhor tem acompanhado esse inquérito? Quando o delegado está presidindo o inquérito, por ele ser inquisitorial, nós temos que esperar que ele conclua e veja qual é o relatório dele. Porque ele tem total independência funcional. Ao contrário, seria uma interferência indesejável na investigação. Mas, eu lhe dei a resposta aqui, Belmonte, aquilo que prevê a lei e aquilo que todos os delegados trabalham em tese. O delegado, ele, com um fato criminoso, ele vai trabalhar para esclarecer todo aquele fato, trazendo para os autos todas as provas existentes. Então, esse aí é o momento do... O senhor revendo agora o episódio, o senhor acha que é a casa de enviar para o presídio central? O presídio central é que tem uma marca aqui no... É que lá, na realidade, é uma cadeia de custódia, enquanto... Provisória. Provisória, exatamente, é uma cadeia provisória. Então, todos os presos vão para o presídio central. E agora, com audiência de custódia, é feita audiência de custódia lá por um juiz. É apresentado todas as circunstâncias para o juiz, o alto de prisão em flagrante. O juiz vai fazer um interrogatório nos presos e o juiz decide aqueles que vão ficar e aqueles que vão sair. E nesse caso específico, o juiz decidiu por liberar todos. É que a crítica aí, Treze, até a gente lembra muito, a secretaria acompanhou as manifestações de 2013, 2014, nem os black blocs, que foram detidos naquele momento, que quebraram, que foram levados, nem eles foram levados para o presídio central. Então, talvez essa seja a nossa maior crítica. Poucos. Alguns que estavam roubando mesmo, foram surpreendidos com o negócio, esses ficaram. Mas os que só quebraram, não. Como eu não estava aqui, então, eu não tenho esse juiz. Agora, eu tenho um juiz lá do Rio de Janeiro, onde os black blocs cometeram vários crimes e foram presos. Secretário, a deputada Regina Becker falou recentemente que alertou o senhor ainda no ano passado de que haveriam problemas na SUSEP no que diz respeito à alimentação até de animais e que animais dos canis, dos presídios, morreram por falta de alimentação. Eu queria saber se é verdade isso, se ela realmente alertou o senhor no ano passado e se houve algum tipo de descaso por parte da Secretaria de Segurança Pública para com a SUSEP. Porque eu conversei já com alguns representantes da Amaperx, que é a associação que representa os agentes penitenciários, e eles dizem que a questão dos presídios não é tão vista quanto a Brigada Militar e a Polícia Civil. Ou seja, que Segurança Pública, segundo eles, na visão deles, o governo do Estado prioriza muito a Brigada Militar e a Polícia Civil e não leva em consideração os outros órgãos da Segurança Pública. O tratamento que eu dou para todas as instituições são igualitárias dentro de suas atribuições. Qual é o grande problema da SUSEP? A SUSEP faz um planejamento orçamentário financeiro para receber, por exemplo, 30 mil presos que teve em 2015. Só que a Brigada e a Polícia Civil prendem muito mais do que isso. Já tem 34 mil presos. 4 mil presos além da previsão orçamentária financeira. Isso vai impactar e muito a SUSEP, porque vai aumentar combustível, vai aumentar hora extra e diária para levar e trazer presos para as audiências, vai aumentar as despesas de água, luz, telefone, vai aumentar a alimentação, enfim, aumenta tudo. E aí, a SUSEP, o orçamento da SUSEP, ele nunca consegue atender aquela previsão que foi feita no ano anterior, porque neste ano a realidade é outra. Se fosse ao contrário, se as polícias não prendessem tanto, o orçamento da SUSEP daria conta. Mas esse... Com relação aos cães. Ah, por favor. Com relação aos cães, né? Eu recebi a visita da deputada, ela me trouxe a preocupação, eu pedi informações à SUSEP e a SUSEP me informou que realmente havia um problema, porque toda a despesa pública é feita através de licitação. E a licitação para a compra da ração, ela ainda estava em andamento. Então, houve um lapso de tempo ali que ficou sem a ração, mas que em seguida já ia ser resolvido. Bom, foi resolvido. A questão das mortes dos cães, eu pedi informações novamente. A informação que eu recebi da SUSEP é que teve um cão que morreu em Santa Maria por velhice. É um cão com vários anos, ele morreu de velhice. Mas que aquela notícia que teria oito ou nove cães que teriam falecido por inanição, isso não aconteceu. Mas o senhor ouviu a deputada falando exatamente isso, né? Não, ela falou comigo. Eu conversei com ela e depois dei essa resposta a ela. Ela disse, olha, não foi constatado nenhuma morte de cães por inanição. Houve um por velhice. Secretário, em relação às ações e operações da Brigada Militar, da Polícia Civil, eu quero focar um pouco nas 15 cidades que estão aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos, e aqui eu vou falar pelo Vale dos Sinos porque a criminalidade do Novo Hamburgo ali é fortíssima em todas as áreas. Eles são homicídio, tráfico, furto e roubo de veículo, furto de carga, inclusive, é fortíssimo. Como é que vocês estão focando o trabalho e a gente sabe que é um planejamento para isso, até com base nessas diárias, nessas horas extras a mais agora. Vai ser um abafo até o final do ano, secretário, no sentido de operações pontuais? Como é que vocês estão mapeando esta ação específica lá? É, nós, agora com o incremento de mais uma tecnologia, o ClickView, que varre todo o sistema e nós já formamos a primeira turma, ainda faltam duas, nós estamos tendo as informações dentro do princípio da oportunidade que vão alimentar o trabalho e as operações da Brigada e da Polícia Civil. Essa é uma outra tecnologia que aumentou também a quantidade de prisões. então, toda essa região aqui, da região metropolitana, dessas 15 cidades, elas têm um tratamento especial porque é onde estão, naquelas 19 cidades, estão 85% dos crimes que é contra a vida e contra o patrimônio. E onde estão muitas das quadrilhas, organizadas, que atuam. É, mas eu tenho algumas dessas ações que a gente já começa a sentir os resultados. Os roubos de veículos e seus crimes conexos estão diminuindo bastante, de janeiro até junho. Então, no Rio Grande do Sul, diminuíram 254 veículos a menos de roubos por mês. E, em Porto Alegre, 262. Então, são números que vão impactar exatamente nos crimes conexos. Furto, roubo, homicídio. A região dos Sinos, toda a região dos Sinos, é uma região que já tem o esforço dos municípios, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, de Canoas, de Gravataí, enfim, todos eles ali já têm o esforço isolado que nós queremos integrar. Agora, vamos aumentar o policiamento com mais operações, com base no aporte de diárias e horas extras e, em breve, no aporte de mais efetivo também. Secretário, só para lembrar, nós estamos caminhando já para o fim do programa, temos quatro minutinhos ainda. Paganello, por favor. Ah, por favor. Bom, secretário, lhe perguntar o seguinte, o secretário Beltrame, o secretário José Mariano Beltrame do Rio de Janeiro, esteve aqui recentemente e falou que, basicamente, quando a polícia prende e o bandido é solto, é como se fosse enxugar gelo. Nesse sentido, a Brigada Militar está aumentando o número de prisões, a polícia civil também, no entanto, não tem penitenciária para todo mundo. O senhor acredita que as polícias, de certa forma, estão enxugando gelo aqui no Rio Grande do Sul também? Veja só, as leis brasileiras são fracas, as leis penais são fracas e a criminalidade está se fortalecendo, isso em todos os estados brasileiros. Daí, eu imagino que essa é a expressão do Beltrame, de enxugar gelo. Não é só decorrente de não haver presídios, porque essa é uma outra política que deveria ser nacional e é nacional, só que a execução dessa política ela é tímida e tem o recurso. Eu me referi anteriormente, tem 3 bilhões de reais que estão contingenciados lá no DPEM. Então, é preciso que haja esse investimento a nível nacional e já tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e nós esperamos que agora com o novo ministro, nova gestão, que isso venha a acontecer. Secretário, semana passada policiais civis e militares do Estado estavam em júbilo porque foram autorizadas promoções em massa no sistema. Eu acho que elas ocorrem periodicamente, mas saíram as tão esperadas promoções deles. Esse pessoal vai receber em dia? O que o senhor pode dizer a respeito? Poxa, pergunta difícil. Difícil. Veja só, a Brigada e a Polícia Civil ela estava atrasada em quatro promoções, quase dois anos. Pois é. Enquanto que a SUSEP e a perícia estão mais ou menos atualizadas, comparando com a Brigada e com a Polícia Civil. Então, por isso, o governo promoveu, realizou então as promoções deles, foram 2.180 policiais. A questão de pagar em dia, esse mês, ele está parcelado. E nós não sabemos até quando vai haver esse parcelamento, depende muito daquela questão inicial que nós já damos. Da dívida. Da dívida. Depende da economia, da diminuição da inflação, aumento da produção, depende de muita coisa. Mas, eu tenho para mim e o esforço todo do governo é que venha a acontecer o pagamento em dia. E que não aconteça, por exemplo, no Rio de Janeiro que está atrasado dois meses. Qual é a sua maior decepção e a sua maior vitória neste um ano e sete meses como secretário de Segurança do Estado? Bom, a decepção é que o estudo de situação e o plano de segurança eu não pude implementá-lo como eu imaginava que pudesse implementá-lo assim, de chofre. Não pude fazê-lo. Tive que me readaptar às condições orçamentárias financeiras do Estado. Bom, isso está gerando algumas ações nós estamos conseguindo fazê-las e outras não, outras aguardando. Mas uma coisa que me deixou muito satisfeito e continua me deixando muito satisfeito aqui no Rio Grande do Sul é o profissionalismo da Brigada, da Polícia Civil, da Perícia e da Susep. As quatro instituições trabalham com um grande profissionalismo, com dedicação e é essa dedicação, é esse profissionalismo que faz com que eles superem os efetivos que estão se aposentando, estão saindo sem recompletamento, eles se superem e como estão se superando cada vez mais fazendo todo o esforço possível para proteger a nossa sociedade. Secretário, infelizmente o tempo está esgotado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradecer também a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradecer muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti